família muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vocês acham que é fácil dar banho num gato granola comenta aqui embaixo se o gato de vocês também toma banho assim tá bom bom pessoal estamos aqui na clínica veterinária e eu tô aqui cuidando de animais como vocês podem ver aqui na minha frente ó eu posso até controlar minha mão deixa o like se você gostou da minha intro aqui na minha frente galera é um tatu não sei vou abrir essa cesta ver o que tem aqui tá abri esse negócio aqui porque hoje vou cuidar cara do céu as moscas toma eu matei uma matei calma calma vou pegar essa moça com a mão peguei uma peguei duas peguei três meu deus do céu mas é que um porco da índia olha isso aqui galera e ele veio todo um cara ele veio todo de metal e como vocês podem ver ali atrás pessoal tem o telão olha só eu tenho que deixar o hamster o porquinho da índia não sei dessa forma ali ó tá bom e não se esqueça de comentar aqui embaixo se você tem animal de estimação ou como que o seu em como que você daria banho para o teu animal tá bom deixa o like aí família tô feliz com o apoio de vocês tá então olha só vamos cuidar desse desse animal a gente tirei 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 isso aqui também meu deus mano olha aqui ó de nojo cara do céu ele veio todo todo zoado mano e o bom que esse jogo é imersão pura tô na realidade virtual aqui ó galera tadinho 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 de você tá triste né parece um coelhão aqui ó botar mão no teu nariz aqui ó lá ele tá galera vamos dar uma comida para ele aqui ó tu quer um que é um osso que é um osso oi é um dele mano o que não tem colírio os óculos escuros mano que é uma que é que é que ó ó ai filha da mãe quase comi o meu dedo calma galera temos que arrumar os os mano que não tem colírio usa óculos escuro aqui ó óculos calma daqui óculos vamos arrumar o olho dele galera aqui ó aqui ó vamos pingar o negocinho isso abre o olho uma gotinha duas duas no outro olho boa com certeza galera alguém picou o olho dele né é eu tenho que vir aqui galera em higiene e tenho que opa aqui ó opa aqui ó limpar esse ouvido aqui ó nossa que porquera hein mano é um porco da índia mesmo vem aqui limpa o outro ouvido dele aqui ó beleza olha agora temos algumas outras coisas pessoal o que é pintar da comida para o animal e cuidar disso daqui ó eu não sei que isso aqui parece 1 eu não sei que ferimento que é isso parece uma picada não sei ó tem que dava pingado aqui ó ou não 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 esta que não mano o estroda que será o quê pra registration como que puxa cara que eu tenho que cuidar ali faiia rapaz Como que eu vou cuidar dele, mano? É isso aqui Ah, eu acho que é esse daqui, galera, ó É, esse daqui, olha só Vem aqui o hamster Ó, coloca aqui, ó Boa, cuideja do ferimento dele É tipo uma pomada, galera Olha só, uma pomada pra Tipo, picada de mosquito E agora Temos que fazer o seguinte, galera Colorir, mano Nunca faça isso daqui com animal, ó Fecha o olho, hein Fecha o olho Galera, só tem jogo bizarro Aqui na realidade virtual Tem outro jogo que se chama, tipo, goli Go, goli, goli, goli Gorila, gorila, gorila Gorila tag, que a galera falou que é pra eu jogar Eu quero dar uma olhada, mano Já pensou pintar a bunda desse tatu aqui de rosa, velho? Pintar a bunda de vermelho Minha avó sempre não falava isso aqui Quer aparecer? Pinta a bunda de vermelho Boa, pintei ele, galera Tá de boa Vamos ver se ele gosta de mim Gosta? Gosta de mim? Ah! Cara, é literalmente, galera Eu tô com ele na minha mão E agora vamos dar uma comida aqui pra ele, ó Tu quer um mato? Quer, né? Quer dar, mãe? Quase pegou a minha mão Mais matinho? Boa, um peixe Quer um peixão? Come o peixe! Eu não quero! Tá, vamos tirar uma fotinha aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Tirar uma... O osso Que é um osso Aqui, ó Ó, a carinha é feia Boa Tirei uma foto feia Vamos colocar aqui no nosso mural, pessoal Maravilha Bom, pode ir pra casa Tchau! Ele gostou, galera Olha, eu sou um ótimo veterinário Se o teu animal tá doente aí Tua animalzinho de estimação Chama o pai aqui, ó Chama o pai que teus problemas aí estão resolvidos Ó, ganhei 20 estrelas aqui com o porquinho Eu posso melhorar isso daqui Melhorei O que mais que eu posso melhorar, galera? É aqui, ó Pra dar banho, cara Cara, vamos dar banho, galera Tem que dar um banho no animal, né? Hoje eu tomei um banho ali, cara Olha só Tem que dar um banho, galera Nesse estatua aí, ó Vamos lá Acelera aqui, ó Vem Boa! É em você que eu vou dar um banho Quê? Um animal congelado, cara Que loucura Mano Um cachorro caramelo tá congelado Meu Deus do céu Mano, isso daqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi Olha Cara, o que que é isso daqui? Fogo? Oxi! Oxi! Eu tô vendo assombração Cara do céu, mano Tá aqui fogo O maluco ficou com fogo mesmo, galera Eu tenho que deixar ele, ó Esse cãozinho tem que ficar roxo Mosquito 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 Cara Pega as moscas Pega as moscas aí, cara Ó, mano Posso fazer o seguinte, inclusive, ó Pegar isso daqui, ó Aqui, ó Boa! Cara, tá cheio de pulga Olha isso daqui, pessoal Cheio de pulga, mano Vamos tirar esses trecos aqui antes, ó Mano, veio um cachorro congelado, mano Cara, veio um cachorro congelado, mano Isso daqui é bizarro, mano Pelo amor de Deus Vou ter que dar um banho nele, galera Dar um banho Esses mosquitos aqui, então, ó Não, ó Isso aqui é bem Ó, bem fácil de ser resolvido, pessoal Tem que pegar essa maquininha aqui, ó Ó, e tirar o cabelo, ó Que dê pra não nascer pulga, ó Vamos cortar, ó Vamos tosar, galera Tosa! E do que acontece? Se eu toso, não tem onde a pulga ficar, ó Ela sai Vamos tosar esse cãozinho caramelo Aqui, ó Caramelinho Cachorrinho amarelo, ó Aqui, ó O cabelo Nossa, sai tudo mesmo, gente Olha isso daqui, mano Vou dar aquela tosadinha nele, galera Tá muito peludo, cara Lá, ele, cãozinho peludo Vou te deixar pelado aqui, cachorrinho Boa, ó Tirar aqui, ó Do rabo Isso Mano, isso aqui é muito satisfatório Olha, deixem aí ideias, galera De jogos VR Pra eu estar jogando Cara, isso aqui é bizarro Vamos arrumar, né, cãozinho Tem que ficar bonitinho Pô, mas é tristeza tirar o espelho do cachorro, né, mano Vamos dar uma penteada aqui, ó Ah, nasce de novo, galera Olha isso Ah, ó Eu pentei o... Ó Aí fica bonitinho, gente Olha só Boa Ó, cãozinho Fica bonitinho, ó Nossa, parece um lobinho ele, galera Dá uma secada, ó Aqui tem que lavar Não, vamos lavar o cachorro antes Aqui, ó Isso aqui é água, galera, ó É tipo uma... A vapor, ó Agora a gente pega aqui Seca É pra fechar o olho, ó Secadorzinho Lavando o cachorro Ótimo, ótimo, ótimo Vamos ver como que tá essa boca aí Você tá escovando os dentes Cara do céu Olha isso aqui, mano Vai, cachorro Isso Boa, mano Até dentista de cachorro Tô sendo ultimamente, cara Que bizarro Olha, quando eu sei o GTA 6, galera Espero que tenha alguma imersão na realidade virtual Porque eu tô viciado nisso daqui Então Escova Deixo pra lá Eu tenho que colorir o cachorro, galera Colocar uma coleira Vamos pintar ele, galera Ele tem que ficar roxo Aqui, ó Roxo Vai Vai, doguinho Nossa, que bonito, mano É, com certeza uma criança Aparecida aqui num cachorro, pessoal Pintar ele com spray Claramente Ó Boa Pintou aqui Isso, doguinho Chora não, cachorrinho Fecha o olho Fecha o olho Que eu vou te pintar todo Isso Ô, mano Que cachorro bonito, gente Na boa Nossa, eu nunca ia imaginar Que um cachorro roxo Ia ficar tão bonito Como ele tá Agora Vou colocar até um óculos nele Pode ser Deixa eu ver qual óculos Esse daqui, ó Ah Ficou chave Uma coleira pra combinar Hum Coleira essa daqui, ó Ai Olha, mano Que cachorro Malandro Antes de ir pra casa Quer uma bananinha? Quer, né? Filha da mãe, cara Alguém vai morder minha mão ainda Uma cenoura? Esse cachorro aqui Ficou mil anos preso Num bloco de gelo Tá morrendo de dar fome Toma Um mato Quer um mato, capim? Não Não quer, né? Mano, vou até tirar uma foto dele Aqui, ó Aqui, ó Pose de malandro Assim, ó Ai, olha que fotinho boa Vai com Deus, meu filho Tchau Nossa Mano, ele ficou muito estiloso Vamos ver qual que vai ser O próximo animal Que eu vou atender Olha Melhorei o vaso de flor Aqui na minha clínica, pessoal Ó Vou melhorar aqui as Hum, tenho quatro medalhas Vou melhorar o cartaz Olha só Renovei A gente pode melhorar a minha clínica, né? Veterinária Então vamos vir aqui Pode vir Ih, rapaz Agora veio um animal Roxo Cara do céu Doentão, ó Ó esse cachorro, pessoal Pelo amor de... Nossa senhora Mas que cachorro pulguento Ave Maria, mano Não, hoje só Viu cachorro pulguento aqui, cara Nossa Coitadinho dele, ó Cara Vamos começar a abrir essa boca dele aqui Vamos só ver como que tá a boca Pelo amor de Deus Não, a boca já tá estragada Vamos tirar esses negócios aqui, ó Pelo menos não tem mosca, né? Pulga Tipo assim Difícil falar que não tem pulga, né, galera? Vamos tirar esse treco aqui dele Tem que tratar, ó Com... Essa pomadinha verde aqui, ó Ó, a gente coloca aqui Tratar aqui o... O machucado Isso aqui é tipo como se fosse um... Um... Sei lá, mano Gatinho Um cachorrinho Um cachorro ou um gato isso aqui, galera? É um gato, né, mano? Parece um gato ou um cachorro Isso aqui eu acho que é um gato Esse daqui claramente É pra ser um gato Vamos escovar os dentes dele Fazer um que a gente tá ficando bala, ó Escova aqui Arruma aqui, ó Ali, aqui Aí, ó Dentão ficou Ficou, ó Brabo, olha isso, gente Todos os dentes dele tá ok É, a gente vem aqui Pequeno tem colírio Tem que usar óculos escuros Nossa, gatinho de olho azul, mano Olha que gatinho... Olha que gatinho bonito, mano, ó Puto, tá chato, hein? Agora, basicamente, tem que dar comida pra ele Vamos ver o que ele gosta Tu, gatinho Tu quer um franguinho, gatinho? Quer? Quer? Olha o olhão dele, galera Olha isso É, tu vai tomar um banho igual eu tomei Gatinho Sacana Um peixe, um peixe, um peixe Uma maçãzinha Não quer maçã, né? Um matinho, quer? Não quer maçã Um peixe Um peixão aqui, ó Toma! E agora aquela fotinho, né? Vem pra casa X Aê Vamos colocar aqui no mural E, basicamente Pode ir pra casa Mais um gato atendido Meu Deus, mano Veio uma... Ih, esse daqui é perigoso, mano Veio numa jaula Pela primeira vez Tá vindo um animal aqui, galera Que tá numa jaula Esse daqui é perigoso Tá nos cadeados Vamos morder minha mão Que treco que é esse, mano? Tem que abrir com uma chave, mano Chave de coração, ó Oxi Pega aqui, ó Tem que colocar aqui, ó Cara do céu, mano Tô com medo Tem que deixar ele vermelho Nossa senhora, mano A boca dele, ó Abra essa boca aí, mano Nossa senhora, galera Olha isso daqui Tem que fazer o seguinte, mano Tenho que fazer o seguinte Pegar aqui um... Isso daqui Será que serve também? Serve, eu acho, ó Serve? Eu acho que... É, serve também, galera Ó, maquininha, ó Vamos tirar o... Tirar as pulgas A sarna É, tirei a sarna dele A pulga Eu pensei que esse cachorro aqui fosse brabo Quero ver quando eu for... Quero ver quando eu for, galera Tirar o... Tirar o... Colocar a comida pra ele Tem que dar comida pra esse cachorro aqui, ó Não é fácil ser veterinário não, hein? Abre essa boca aí, ó Boa Eu tinha que dar comida antes de escovar os dentes dele, né, gente? É, ué Tem que ter escovado antes Vamos limpar esse olho aqui Lavar esse olho aqui também Que tá todo cagado Nossa, o olho dele vai ficar branco, gente Que bizarro Uma coleirinha Antes tem que pintar ele, né? Pintar de vermelho Mano, que cachorro que fica... Se eu tivesse um cachorro ia ser vermelho, galera Vai Pra ser a cor do canal Vamos lá Vamos pintar esse cachorro aqui rápido, gente Alguns momentos depois Vai virar uma coleirinha assim, ó Boa Olha como que ele ficou lindo, gente Pode Boa Salvei mais um Meu Deus, mano Veio o mesmo animal aqui Calma É... Pega isso aqui, Lipão Isso daqui, ó Toma 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 Cara do céu Tá vindo as... As moscas Toma 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 Mano, vai ter coisa diferente pra eu fazer nesse... Nesse porquinho da Índia aqui Não sei Tem alguma... Ó, vou ter que tirar esses negócios dele aqui Mas eu tenho que usar band-aid, galera Nossa Ele tá... Nossa Pela primeira vez, gente Chegou um animal aqui, ó Que ele tá com... Tá com machucado Nossa, galera Que dó dele Pingar uma coleira no olho Olha isso daqui, gente Muito machucado Como que eu faço isso daqui? Ó Caraca Vamos que eu cubro Esse machucado dele Não, não sei, mano Nossa, cara Eu não sei mesmo É assim? E cobre? Cara do céu É, ali já foi E aqui, ó Tu corta Tu passa aqui Olha Tá com a... Boa Curei, galera Era ele Nossa, que legal A gente coloca uma fita Muito legal Vamos dar uma arrumada aqui No pelo dele Essa vida de pet shop aí não é fácil, não, mano Tem que... Tem que valorizar, hein O médico veterinário Cuida do animalzinho aí Dá uma comida aqui Porque ele se comportou, galera Quer uma bananinha? Bananinha Cenourinha? Cenourinha Quer um franguinho? Não quer frango? Beleza Quer um ossinho? Não Quer um matinho? Come um matinho, então Eu quero tirar uma fotinha aqui, ó Tá chorando Olha a foto dele, mano Ah, vai isso daqui mesmo Vai embora Uh, ganhei mais uns XP's aí, gente Meu Deus Que bicho que é esse, mano? É um tamanduá, velho Caraca, mano Olha o olho dele me olhando Olha os dentes, mano Parece um lobo Um binho, velho Nossa, ele tem claramente uma cara que vai me pegar muito E olha isso, gente Precisa de dois cadeados Pra eu abrir a gaiola dele, ó Esse daqui E agora esse verde aqui, ó Nossa senhora, galera Esse daqui tá o auge Mas tá o auge, galera, da sujeira Pra começar eu tenho que pegar esse daqui, ó Tirar essas folhas dele Nossa, ele tá também machucado, gente, ó É um gato isso aqui, mano? Um cachorro? Não sei, velho Dá uma confundida legal Nossa, que cor bonita, gente Verde assim Ah, gostei Mano, ele ficou muito bonito com esse olho vermelho Ficou massa demais Ele tá morrendo de fome Quer? Quer, né? Língua preta Toma! Ai, cara Aqui, ó Come Come Boa É... Vamos ver se ele tá com... Ih, rapaz Aqui, ó Tá com o dentão bonito Boca preta Muito top, galera Eu tenho basicamente a maneira que cuidar desses... Dessa ferida que tem aqui na cabeça dele, ó Ó Ó Aqui Boa Cuidei Aqui também, ó Coloca aqui e solta Ó Aí ele fica um tempinho E já cuida do ferimento Nossa Muito legal Vamos colocar uma coleira de... Aqui, ó Coração nele Esse olho aqui também, gente Aí Agora tá feliz? Tá feliz? Aí, ó Tendo o coração dele, gente Ah Nem precisa de gaiola, não, mano E pra você não ficar mais com o olho desse jeito Tá até chorando de felicidade Eu vou te dar um óculos Pode ser esse óculos aqui, ó Aí, ó Tirar uma foto aqui, ó Assim, ó Olha como você viu feliz daqui, gente Bom demais Pode ir, meu filho Tchau Nossa Muito legal, hein, pessoal Sensacional E, bom Os animais ficaram muito felizes aí Com o meu atendimento E, ó Eu vou ficar muito feliz Se você aí Deixar o like nesse vídeo, tá bom? E também deixe sugestões de outros jogos Na realidade virtual Pra eu jogar E hoje eu ensinei aí vocês A como se dar um banho em um gato de verdade É isso, galera Deixa o likeão aí E vamos lá Rumo aos 13 milhões Se inscreva no canal aí Que tem vídeo todo dia E a gente tá quase alcançando os 13 milhões Tamo junto A gente se vê na próxima É nóis, família Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí